E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marano mais uma vez E bom, sei que muita gente tá pedindo aí, né? Então vamos lá assistir essa paródia da... Que o Anderson Nunes fez da música da Adele Relo Qual é a senha do Wi-Fi? 1, 2, 3... Ó, já tô chegando aí, viu? Eu tô aqui na metade do caminho pela... É... Droga! Caiu 3G Merda! Vamos ver o que eu faço aqui Vou procurar uma casa aqui Alguma casa de um amigo E aí E aí E aí E aí E aí Só vim dar uma passadinha Ai, que saudade daqui Os seus pais Adorei Eu tomei o inquieto Deixa quieto, eu não sei E aí Gostei Aqui é tudo muito lindo O seu cachorro também Mas vamos ao ponto Por favor Lá em casa Deu uma chuva E eu vou até a dor Queimou Então me ajuda Um pouquinho Um pouquinho Só vou perguntar Uma vez Qual é a senha do Wi-Fi? Eu juro eu não aguento mais Meus nudes como Enxergo Chegoso, véi Só um pouquinho Eu comprei outro pacote Mas acabo rapidinho Achei uma rede De quem é senhor Me desculpe, eu vou gritar Qual é a senha do wi-fi Eu juro, eu não aguento mais Mas sabe o meu boy Não dá pra esperar No grupo Foto, tenho que baixar Qual é a senha do wi-fi Eu juro, eu não aguento mais Mas sabe o meu boy Não dá pra esperar No grupo Foto, tenho que baixar Por favor Por favor Por favor Por favor É isso aí Muito obrigado Você ter assistido esse vídeo até aqui Se você já chega nos lugares Pedindo a senha do wi-fi Você clica em gostei aqui Curte lá no Facebook Quem me ajudou Foi a galera do canal Putz Véi E valeu galera Por ter ajudado É nóis Valeu Canal de todo mundo Na descrição Cara Primeiramente O Whindersson Tu é um gênio Segundo Desculpa os latidos Do cachorro Gente Eu não tenho como controlar Não tenho como fazer Com que os cachorros Cale a minha boca E terceiro Véi O vídeo ficou muito legal Ficou muito engraçado A parada ficou boa Tipo O Whindersson Já aproveita a habilidade De canto que ele tem Né Véi Véi Cara Esse falsete Que ele soltou No meio do Do refrão Véi Meus notíes Eu não esperava Por um falsete Ali de jeito nenhum Ainda mais vindo Do Whindersson Cara Tipo Eu nunca tinha escutado Ele soltando falsete Desse jeito Quer dizer Eu acho que eu nunca tinha Escutado ele soltando falsete Véi Ficou muito engraçado Na real Véi Ficou muito legal A produção ali Muito bem feita Atualmente Pra ter feito De câmera lenta Véi Muito legal E eu sou desses Véi Tipo Eu sou muito dependente De 3G Tipo Como eu não tenho Muito dinheiro Sobrando Mas porque a de 3G É muito pequena Eu só tenho 200MB Por mês E aí tipo Eu fico economizando Ao máximo O meu 3G Eu não gasto Desfeitos nenhum Tipo Quando eu tô em casa Só no Wi-Fi Quando eu tô no estágio Só no Wi-Fi Quando eu tô na faculdade Só no Wi-Fi E quando o Wi-Fi Não tá funcionando Eu peço pra alguém Rudear pra mim Porque Não dá 200MB Não dá Pra um mês só Mas tipo É o que eu posso pagar Bom galerinha Se você gostou desse vídeo Dá um joinha aí embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com seus amigos Porque é graças a vocês Que meu acesso Tá começando de uma forma Bom Se você quiser que eu veja Qualquer vídeo Pode escrever o domínio Embaixo nos comentários E fala comigo no Twitter Arroba React Brasil Bom galerinha Se você também quiser Me seguir nas redes sociais Estão todas aí embaixo Na descrição Beleza? Essa agora foi a minha reação A qual a senha do Wi-Fi Uma parada que o Anderson Lunes fez Lá daquela música É Luladéu Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fui!